Estamos de volta, eu quero ir lá pra fora Prefiro ficar lá fora Lá fora tá uma festa danada Daqui a pouco a gente volta lá pra frente da TV Tá uma coisa lá, viu? O Nil Moreno tá arrebentando, tá tocando lá Tá tocando, que apesar de você não tá vendo Ele tá lá, olha ali ó, olha aí ó Cadê? Ele tava tocando agora, né? Não tá tocando mais não, né? Olha lá, tá todo mundo, tá dando oi Oi pessoal Todo mundo lá, eles estão descansando Agora, viu? Olha ali, olha O Avancar hoje vai entregar 50 Pênios, tá todo mundo aqui Esperando por esse momento, que é um momento Muito importante, muito especial pra gente A promoção do Dia das Mães, a gente vai ter 5 geladeiras, 5 fogões Valshas de mil reais, cesta básica Conjunto de joias Tem pacotes de beleza lá da Gata Pintada Ou seja, vai ser um show Fica aí que daqui a pouquinho eu volto pra lá, tá? 11h10, você que tem do outro lado Acompanhando o programa da Comunidade, olha só A gente vai trazer, é claro que o programa não vai ser Só a entrega, a gente também vai trazer muitas notícias Vai dizer pra você o que tá acontecendo na cidade E a gente vai trazer pra você agora As informações sobre mais uma morte Dessa vez um bebê venezuelano Diagnosticado com pneumonia É o terceiro venezuelano que morre Desde que eles migraram aqui pra cidade Migraram aqui pra capital E o Juscelio Paiva Vai trazer informações sobre esse estado de saúde O que foi que aconteceu com essa criança Com esse bebezinho de dois meses Venezuelano que acabou morrendo E traz outras informações pra gente Juscelio Paiva, aqui na tela Bom dia, foi isso mesmo A criança foi diagnosticada durante uma ação de saúde Em prol dos índios venezuelanos Refugiados aqui na capital Na sede da Caritas Arquidiocesana Arquidiocesana de Manaus Nesta terça-feira No último domingo Um outro bebê venezuelano Já havia morrido com pneumonia Aqui em Manaus Com relação ao índio venezuelano Da tribo Guaral Que está internado em uma unidade de saúde Aqui de Manaus A informação da Arquidiocesa Foi o seguinte A mãe já estava internada com ele Em uma unidade de saúde aqui de Manaus Mas antes mesmo de terminar o tratamento Ela deixou o hospital Ontem foi confirmado Que a criança estava com pneumonia E ele foi levado novamente Ao SPA da Zona Sul Aqui de Manaus Para dar continuidade ao tratamento Eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva Infelizmente ele não resistiu E acabou morrendo Por causa dessa situação Desse problema respiratório Que ele acabou desenvolvendo É a terceira morte que a gente tem Desde que os venezuelanos Migraram aqui pra cidade Vindo da Venezuela Por causa dessa situação de crise Que o país está enfrentando Então a gente tem aqui Cerca de 35 famílias A gente tem visto nos sinais da cidade Índias, né? Com bebês de colo Com crianças Pedindo dinheiro Pedindo valores Pra poder Tentar ter uma melhora Nas condições deles Lá na Venezuela Não tem sequer Material de limpeza Não tem comida Não tem nada Então a situação de lá É de muita crise E por causa disso O governo e a prefeitura Já estão tomando medidas Para poder atender A todas essas famílias Venezuelanas Existiu uma situação De que elas seriam devolvidas O Estado chegou O nosso Estado chegou A marcar uma data Para que elas fossem devolvidas Para a Venezuela Mas acabou recuando Nessa decisão E muitas ordens Muitos órgãos públicos Muitas associações Estão tomando providência Para poder fazer o atendimento Dessas famílias Venezuelanas E a família E a Igreja Católica Também Cerca de 35 famílias Venezuelanas Estão alojadas No centro da capital E já recebem Atendimento médico Durante uma ação Da Caritas Arquidiocesana Que aconteceu ontem Receberam ontem Que aconteceu ontem Então a gente vai acompanhar Como é que tem sido Essa atuação Da Igreja Católica Já que essas famílias Estão recebendo Esse atendimento A gente vai ver Como é que foi isso Aqui na tela Vacinas Consultas médicas E exames Foram alguns Dos serviços Oferecidos Para cerca de 35 famílias Venezuelanas Que se abrigam Em casarões No centro da capital E que vivem Em situação de risco E vulnerabilidade social A maior parte É de crianças Com problemas de pele Catapora Cujutivite E algumas com doenças Pulmonares Por que as crianças? Por conta do quadro Das síndromes gripais Que nós estamos observando Ao longo dessa Desde fevereiro Também E por conta Do perfil epidemiológico Que o consultório Na rua E o Distrito Sul De saúde Elaborou Pensou A partir do contato Em loco Com essas famílias Desde a chegada Dos refugiados Venezuelanos A Manaus Foram feitas Duas ações Desse tipo O objetivo É controlar Doenças E possíveis epidemias Todos os dias A gente tem Famílias novas Chegando em Manaus Então por conta disso Nós já estamos Pensando Em outra ação Na rodoviária Foi muito grata A acção E os médicos Atenderam Muito bem O pessoal Na tril Na ação Dessa terça-feira Uma criança De três meses Foi diagnosticada Com pneumonia Aí o que acontece As crianças Elas estão ali Na rodoviária Já tem meses Desde o início Do ano Que essas crianças Esses adultos Também estão ali Então por que Eles desenvolvem Mais facilmente Essas doenças respiratórias Eles estão A céu aberto Eles estão ali Em barracas Que não tem Nenhuma proteção Contra o sereno Contra esse mormaço Que a gente tem Que acaba esfriando De noite E essas crianças Estão realmente Expostas Às intempéries Do tempo Quando chove Ficam ali Naquelas barracas O terreno Fica úmido O chão Que é batido Fica úmido E eles acabam Adoecendo Porque a criança Tem um sistema Imunológico Um pouco mais Precário Ainda mais Essas crianças Que estão Sem uma alimentação Adequada Não sei se estão Com as vacinas Em dia Isso tudo tem Que ser ressalvado Pelos órgãos públicos E tem que ser atento Tem que ficar atento Com relação a isso Já que a gente recebeu Vamos tratar direito É assim que faz Um bom anfitrião 11 horas e 16 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente continua Acompanhando A gente segue Acompanhando a situação Dos venezuelanos E traz outras informações Para você Que está aí do outro lado Mas agora Cadê aquela ferada Aê, Ricardinho Agora é hora de dica Você que tem do outro lado Acompanhando esse programa Especial de quarta-feira Especial A Avancar Tem dica Para você que tem do outro lado Mas não é dica do Avancar não É dica Da Divicon Presta atenção Vem cá comigo Para acabar com a queda de cabelo Ataque o mal Pela raiz Com o Inmecap Hair Com o Inmecap Hair Seus cabelos vão parar De cair logo Nos primeiros dias Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu estava passando Por graves problemas familiares Daí eu percebi Que meu cabelo Estava caindo demais Estavam aparecendo Várias falhas Foi quando meu cabeleireiro Comentou do Inmecap Hair Cade Intensa E porque eu não experimentava O tratamento Eu comecei a usar o shampoo A loção E a tomar as cápsulas Em pouco tempo Meu cabelo parou de cair E voltou a crescer novamente E Inmecap Hair Cade Intensa Funcionou a mesma Viu só? Não se deixe enganar Com qualquer promessa não Só Inmecap Hair Age na raiz do problema Ou seja Lá no bulbo capilar Fortalecendo os fios E evitando a queda dos cabelos Inmecap Hair Dá mais brilho Volume E vida Para os seus cabelos Contra a queda de cabelo Exige Inmecap Hair Inmecap Hair Não tem denúncia Tem denúncia Tem denúncia também E a denúncia vai vir lá Do Zumbi Lá são várias ruas Que estão com problemas De infraestrutura E lá também tem Uma ponte E uma escadaria Que estão em péssimas condições Quem foi lá Averiguar tudo isso Ouvir os moradores Pegar Está em loco Olho no olho A denúncia da comunidade Foi o Bruno Fonseca E enquanto ele vai trazer Essas informações para você Eu vou lá para fora de novo Fica ligado 11 horas e 18 minutos Bruno é contigo Olá Márcia Nós estamos aqui No Zumbi Nova Luz Na Zona Leste de Manaus Onde os moradores Procuraram a nossa equipe De reportagem Para reivindicar Várias situações Vários problemas Um deles É o campo Que precisa De uma manutenção Márcia Eu vou pedir aqui Para que o Anderson Venha aqui me acompanhando Olha só A situação aqui Do gradeado Realmente É complicado Olha aqui A gente está vendo aqui Que está sem a manutenção E segundo os moradores Há mais de 20 anos Agora a gente vai Para a esquerda Vem cá Anderson Aqui ó É um vestuário É um vestuário Se a gente for mostrar aqui Anderson Vem cá Olha aqui É para você que está em casa Ele está abandonado Também Olha aí Está vendo A gente está vendo aqui Aqui o local É fechado Com essa grade E esse outro lado aqui Também com uma tábua O que é muito Estranho Para estar abandonado A gente está vendo aqui A situação Olha aí A gente vai rodar Aqui ó Onde a gente vê aqui No próprio Local Aqui ó A gente pode mostrar aqui Olha só O vestuário Abandonado Onde poderia estar servindo Para a população Estar usufruindo Aqui do local E está Desse jeito Aqui Márcia Para você que está em casa Nós estamos no Zumbi Na Zona Leste de Manaus E essa é a situação Das pessoas Que moram Aqui E convivem Diariamente com isso Nós vamos conversar Com o presidente do bairro É o Francisco Conhecido como Salgadinho Francisco Querido Seja bem vindo Ao programa da comunidade Eu queria que o senhor falasse Esse é um dos problemas Aqui do Da quadra Sem manutenção Aqui também Desse local Abandonado Que é um vestuário Está assim Desse jeito Bom dia Primeiramente Eu não sou presidente Corrigindo Eu sou representante Só E o local Está abandonado Aqui há 20 anos Nós pedimos Como nós temos Aqui nessa folha De documentos Nós pedimos Essa reforma do campo Não tem quantas vezes Nós já pedimos Essa reforma do campo E esse campo Ele só faz prometer Que vão ajeitar Que não vão Eu só sei que Hoje em dia Dá frieira Dá tanta coisa Tanto imundícito Pé dessas crianças Que estão aqui comigo Que não são fáceis Então esse campo Ele deve se ver Abandonado Não tem um local Para se jogar Não tem nada Para pôr um esporte De lazer das crianças Então aqui Ele está Entrega as baratas A verdade é essa Há 20 anos Entrega as baratas E tem também A nossa rua Que é a doutor Valdir Centauro Que está também Com 10 anos Que não é asfaltada Nós estamos No quinto requerimento Que nós pedimos Já da doutor Valdir Centauro É quinto requerimento Quinto requerimento Já e não Não tem requerimento E nada feito Nada Só promessa Promessa de gente Que vem dizer Que vai fazer E nunca faz nada Certo A gente vai agora mostrar Aqui Vamos aqui com outro morador Como é que é o seu nome? Meu nome é Rivaldo Rivaldo quando era? Rivaldo você mora aqui Há quanto tempo? 25 anos 25 anos A gente vai mostrar agora Um outro problema Além da quadra Além desse vestuário Aqui abandonado O que é muito estranho De estar abandonado Porque pode servir Para outras coisas Mas se é que você me entende E olha só A gente vai ver agora Uma situação aqui Que é muito comum Dá vontade até de sentar aqui Mas aí A gente sentando Dá para ver Que o medo Agora eu vi um rato aqui Eles fazem a procriação deles Um bueiro Que até tem tampa Mas aqui Ele fica desse jeito O que causa Transtornos Para vocês É verdade Inclusive agora Foi No final de semana passada O bueiro estava entupido Lá Teve uma criança Que a mãe Deu uma marcada Quando foram ver A criança quase que Entrava para dentro do bueiro Entendeu Graças a Deus Teve uma pessoa lá Que viu E conseguiu Salva ela a tempo Tá certo Muito obrigado A gente vê aqui Que são vários Os bueiros Aqui na rua Centauro Valdir Centauro E olha só Márcia Daqui a pouco A gente volta direto Do Zumbi Nova Luz Na Zona Leste De Manaus Para falar mais De alguns outros problemas Que ainda estão Incomodando os moradores E é o que eles pedem O que eles proclamam É a dignidade E a solução dos problemas Daqui a pouco A gente volta Para falar mais Sobre comunidade Aqui no Agora Volto com você Obrigada Bruno Muito obrigada O Bruno está trazendo A denúncia da comunidade Hoje E eu já estou aqui fora Preparado Você que está aí Do outro lado Vendo o programa Olha só A gente está com lapela Porque lá dentro do estúdio Funciona lapela Aqui fora funciona o microfone Tá Só para o pessoal Aí mais estirido Não ficar Para que ela está Com esse negócio aí Está confusa Não Hoje eu não estou confusa Hoje eu não estou perdida Hoje eu estou completamente Achada Aqui na TV em Tempo A gente está aqui Para fazer a entrega Das cestas Nós temos 11 cestas Tá Já começa logo A premiação Dos 50 prêmios Do Avancar Vem todo mundo Para cá Vem 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 Todo mundo Das cestas Pode Eita Pode estourar balão Não tem problema não Só de raio Vou estourar mais um Eita Vem 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 Não fica com vergonha Todo mundo desavergonhado Aqui Vem 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 Para cá Eu vou chamar o Bruno Vem cá Bruno O Bruno é do Supermercado Emporio Rodrigues Cuidado para não estourar o balão aqui Tudo bem Bruno Tudo bem Marcia Como é que é participar dessa ação de Dia das Mães do Avancar E como é essa parceria com o Avancar É uma grande satisfação para o supermercado de Empório Rodrigues entregar essas cestas para o vencedor do sorteio. E sempre o Avancar, grande parceiro nosso aí, sempre está fazendo sorteio e o Rodrigues sempre participando. Às vezes eu chego lá no Empório Rodrigues, que é bem aqui perto, aqui no Vieira Alves, né, para fazer compra também lá. E tem umas meninas lá do Avancar e falam, mas você já está com o teu cartão Avancar? Claro, eu estou com o meu cartão Avancar desde sempre. Desde sempre, e a gente tem um monte de gente aqui também que tem o cartão Avancar, que fizeram as compras do valor de 100 reais, não é isso? E todos aqui vão receber as cestas do Empório Rodrigues. Tudo bem aí, pessoal? Está todo mundo certo aqui? Avancar, você só tem a ganhar? Como é teu nome? Val. Val, você mora onde, Val? Eu moro no Vieira Melhor. Você é funcionária pública, você é colaboradora? Não, meu marido. Exatamente. Que show ter um cartão desse, né? Com certeza. Quando vai chegando assim lá pelo dia 25 do mês e tal, a pessoa começa a ficar louca, sem dinheiro, né? Fica apertado um pouquinho, né? E aí o Avancar resolve? Resolve, com certeza. Agora vocês sabem que eu gosto da bagunça, eu vou me jogar aqui. Dá licença, por favor. Dá licença aqui, por favor. E aí, vocês? Estão bem, Mano. Eu agradeço, né, ter um cartão desse. Você tem cestas aqui, Rúdia, enquanto eu converso com o pessoal? Eu agradeço ter um cartão desse, que a minha pessoa não tem, né? Porque comprar, a gente vai lá no supermercado, faz a compra de mil reais, de mil e duzentos, né? Ele não diz o valor não, porque a gente vai saber quanto recebe, né? Porque são 20% do salário antecipado todos os meses, né? Olha, gente, a gente tá vendo aqui as cestas, são cestas do Emporio Rodrigues e também cestas do supermercado Veneza. E a gente tá aqui com todo mundo pra fazer essa entrega. Eu gostei, foi desse supermercado de mil e duzentos reais, minha gente. Me deu foi inveja, eu falei, pô, eu não faço supermercado desse de mil e duzentos reais, não, né, minha filha? É muita gente na tua casa? Vixe, é um... É um... É um dez pessoas, né? Dez pessoas na tua casa? Bonita. Mas não tem que ser no supermercado de mil reais, viu? Muito iogurte, né? Essas coisas assim, muito iogurte. E aqui, de quanto é teu supermercado? O meu não chega a mil reais, não. Ah, meu Deus, que alívio, porque mil reais é dinheiro, viu, minha gente? Mil reais é dinheiro. Chega a quanto? Uns oitocentos reais. Ah, ótimo. E compra lá no Emporio Rodrigues, no supermercado Veneza? Compra no Emporio Rodrigues, compra na TV lá. Todo quanto, gente, o Alvacar de hoje tá uma rede que tá aberta, né? Muitos estabelecimentos credenciados de todos os segmentos do comércio pra você poder fazer a sua compra. Quem tem um cartão Alvacar hoje não fica na mão. Tem farmácia, tem salão de beleza, daqui a pouco a gente vai trazer a gata pintada. Supermercado, posto de gasolina, não tem mais pra onde você ir que você não veja lá um estabelecimento comercial que aceita Alvacar. Você comprou o quê pra poder ganhar aqui a cesta? Eu compro rancho pra minha casa, né? E gasolina também, né? Quem coloca gasolina no veículo? No carro. Isso. Um cartão Alvacar. Um cartão Alvacar. Eita, mais um balão, porque aqui tem festa, minha gente. Então vai estourando o balão, não tem problema não, viu? Que o negócio aqui tá assim mesmo. É, e valeu muito, né, o cartão Alvacar, do momento que eu precisei de conseguir esse cartão Alvacar. Isso me ajudou muito, principalmente, mais uma vez, na gasolina. Na gasolina, meu irmão, olha, não dá pra ficar no prego. Quem tem cartão Alvacar, todo mundo riu aqui. Quem tem cartão Alvacar, fica no prego? Não, não fica no prego de gasolina, não, gente. E olha, quem foi que ganhou Asia Fashion? Cadê o pessoal ganhador do Asia Fashion? Vem pra cá, ganhador do Asia Fashion. Vamos misturar todo mundo, pode, né, Ivão? Vem pra cá, ganhador do Asia Fashion. Vem todo mundo pra cá, ganhador do Asia Fashion. Depois a gente vai entregar oficialmente aqui, a gente, porque não dá pra entregar pro pessoal. Aqui, 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 vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Me segue isso, me segue aqui, pronto. Pronto, cadê a Jéssica da Asia Fashion? Vem pra cá, a Jéssica toda na moda. É, né, Jéssica? Tudo bom, já acabou, Jéssica? Não, tá começando ainda. Não, tá começando ainda. Tá começando. Quantos prêmios a Asia Fashion distribuiu? Nós sorteamos quatro prêmios, junto com a Alvacar, que tem sido uma grande parceira nossa, né, com um grande sucesso. Nós viemos aqui representar a melhor loja de Manaus, que é a Asia Fashion. Ah, boçal, é boçal. É mesmo que aceita a Alvacar? Todo mundo que aceita a Alvacar é o melhor de Manaus. Vou logo avisando. O que você comprou? Você concorreu com o quê? Eu sou cliente da TV lá. Máquina de lavar, bicicleta, tudo eu compro na TV lá. Tudo compra lá na TV lá? Eu descarrega o cartão na TV lá. Cadê a Liliane? Cadê a Liliane? A Liliane tá ouvindo aí, né, Liliane? Ele só descarrega o cartão dele lá na TV lá. Presta atenção, viu? Daqui a pouco a gente vai ter também entrega da TV lá. Daqui a pouco a gente também vai ter aqui os cinco fogões, as geladeiras. Jéssica, como é que é participar dessa promoção toda? Foi show? Foi maravilhoso, né? Ter clientes maravilhosos como eles é sempre bem-vindos na nossa loja. E hoje ainda tem mais entrega, viu, minha gente? A gente vai entregar ainda a premiação da TV lá. Vai entregar ainda os vouchers ali da Gata Pintada. A Mária tá linda ali também já esperando. A Gata Semi Joias, pastelota. A gente tem um monte de prêmio hoje aqui ainda. Bruno, o que você tem pra dizer pro pessoal que tá em casa aí, que compra o Alvacar? Nós esperamos que tenham mais sorteios com o Exo. E sempre o Rodrigues aí vai estar participando aí do que for necessário para que a gente possa fazer essa festa maravilhosa aí com os clientes. Obrigada, Bruno, pela parceria. Muito obrigada, Jéssica, que tá aqui representando a Asia Festival. Daqui a pouco tem mais. Mas agora vai ficar todo mundo aqui porque a gente vai ver, vai ouvir agora Niu Moreni. Cadê o Niu? Tá preparado, Niu, pra essa festa toda? Tem Alvacar, Niu? Depois a gente arranja o Alvacar. Vamos lá, a gente vai pro intervalo e volta já já. Olha, ele tá reclamando o que tem que fazer do dia dos pais, viu, Lígia? Já anota aí, viu? Niu Moreno, a gente vai pro intervalo e volta já já. Eu te miro, se me corta a respiración. Quando tu me miras, se me sube o coração, me palpita lente o coração. E no silêncio, tu mirada diz mil palavras. A noite em que te suplico que no salga o sol. Bailando, bailando, tu corpo é meu, llenando o vazio, subindo e baixando. Bailando, bailando, este fogo por dentro me está enloquecendo e me va saturando. Com tu física, tu química, tremendo a anatomía, cerveza e tequila, tu boca cola mía. Já não posso mais, já não posso mais. Com esta melodia, tu color, tu fantasia, com tu filosofia, minha cabeça está vazia. Já não posso mais, já não posso mais. Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, tener contigo uma noite louca e beijar a boca. Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, tener contigo uma noite louca, uma tremenda nota. Oh! 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 Tu, mi vida, se me lheva a outra dimensión, lheva a outra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón, tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando Bailando Tu corpo é línguido Chegando de vacíos Se me vibrajando Bailando Bailando Este fogo por dentro Me está enloquecendo Me va saturando Con tu piscate Tu boca con la mía Tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color de fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo